As imagens do circuito de segurança registraram a ação. O motoqueiro chega, encosta e abre com facilidade o porta-malas do carro. Pega uma furadeira, coloca na caixa e vai embora tranquilamente. Repare, neste dia, a capa do tanque é preta. Minutos depois, ele para do lado de um outro carro, também abre o porta-malas e furta. As vítimas são sempre técnicos de eletrônica, que vão na casa de clientes instalar sistemas de monitoramento e cerca elétrica. Enquanto os profissionais estão na casa fazendo as instalações, o ladrão passa pela rua, identifica o carro e comete o furto. Nesta outra imagem, o motoqueiro com as mesmas características é flagrado, mas com a capa do tanque da moto vermelha. Para dificultar a identificação, o bandido cobriu a placa da moto. O bandido que anda tirando o sossego dos trabalhadores, dos técnicos de segurança e eletrônica, ele age durante o dia. Com uma simples chave, como essa aqui da minha casa, eu consigo abrir esse veículo, por exemplo. É um carro mais antigo e geralmente o carro desses trabalhadores são veículos mais antigos. E eu vou conversar agora com o seu Hélio. Seu Hélio, é um carro mais antigo, é uma oficina móvel, adianta trocar a fechadura? Não adianta, porque se trocar ele tem mixa, né? Ele deve ter uma mixa muito boa também, que até carro mais novo ele abre também, né? Vocês não trabalham com nenhuma segurança, né? Você está lá dentro da casa colocando o sistema de segurança, o circuito, e o bandido lá de fora levanta suas ferramentas. Levanta tudo, tudo. Ele só não levou a minha escada e o aparelho de solda, porque é pesado e não cabia na moto. Mas o resto de micros e eletroeletrônica foi tudo, não deixou nada. E não só comigo, é com vários técnicos de anápolis. Só que, pelo igual eu falo para você, eles não poderem vir pelo horário, né? Então, eu estou representando eles e falo para você o seguinte, Para quem que a gente vai recorrer, né? Porque eu vi em Goiânia, eu estava atuando lá também, né? Dentro do veículo, os técnicos levam ferramentas e máquinas usadas no trabalho. Prejuízo grande para quem trabalha duro, para levar sustento para a família. No meu caso, eu fiquei sem nada. Eu estou trabalhando com uma maquita emprestada e uma furadeira, porque eu fiquei sem nada e não estou tendo condição de comprar. Outros técnicos também já foram vítimas deste criminoso. O que querem agora é conseguir trabalhar em paz e pedem que o bandido seja identificado e preso. Tem que achar ele, para a gente ter uma prosa com ele, para ver onde é que ele está vendendo isso, para a gente ver se recupera, né? Pelo menos alguns itens. Porque no meu caso, meu martelete, ele custa R$ 1.100, custava, né? Com mais, foi quase R$ 400 de broca, brocas especiais, entendeu?